E aí galera Tô regravando pela segunda vez esse vídeo Porque deu problema nas Nas coisas Na verdade 3 vezes Que deu lag E eu falei demais e ficou 30 minutos o vídeo Enfim, esse vídeo é pra Essas músicas são muito fodas Que fazem no Minecraft Enfim Esse vídeo aqui é pra ensinar a instalar mods Esses mods aqui Esse aqui envolve bastantes mods É que eu generalizei Porque tá na mesma página Enfim Cadê a da pokebola? Eu vou mostrar Cada um onde clica O link pra vocês baixarem E mostrar onde coloca Mas eu não vou colocar porque eu já tenho Mas enfim Pokebola você vem aqui Esse é o link Se vocês quiserem Eu vou colocar o link direto Do mod E também o da página Porque tem gente que sei lá Não confia em link direto Mas enfim Eu vou colocar o link da página e o direto Aqui o do Rizugami Vou explicar umas coisas sobre ele Tem bastante mod Eu recomendo todos Do menos Esse aqui eu não conheço Esse eu não conheço E esse eu não recomendo Esse aqui é inútil É só pra ensinar algumas receitas de itens Isso aqui é inútil Não é inútil mas é estranho Faz o Creeper em vez de simplesmente explodir Explodir em 75 flechas explosivas E 25 de fogo Então tipo Ficou uma loucura É estranho Esse aqui eu ainda não sei Eu vi é novo Depois eu vou ver como que é Esse aqui é bem legal Enfim Não vou falar de cada um Você vem aqui Você baixa qual você quer Baixa pelo direct mesmo Ou sei lá Esse aqui é o link Tipo o Adfly Que é pros caras ganharem dinheiro Cada 10 mil visitas no link Eles ganham 5 dólares É Enfim Mas imagina o que os caras devem ter de visita Se bem que Minecraft Ah ó Por esse motivo Demorou tanto aquele meu outro vídeo Enfim Você baixa todos os mods que você quiser aqui E tal Too many items Você faz a mesma coisa Todos Eu vou deixar pra baixar O mockrators por último Porque ele é diferente de instalar Você baixa aqui e tal Pokebolas eu já te mostrei Enfim Aí você vai ter No caso Se você usar aqui Vai estar eles aqui Ah você precisa É Mas isso eu mostro depois Você O mais essencial pro mockrators Que eu vou falar mais em seguida depois É o audio mod E o mod loader E o guia API Mas isso a gente vai baixar depois O esquema é você fazer o seguinte Você colocar executar Porcentagem App data Porcentagem Abre a pasta .minecraft Pasta bin E aí você vem aqui Se você tiver o vista Ou o seven Acho que é o roaming O nome da pasta anterior a essas Mas enfim Aqui é dados de aplicativos Aqui você abre com o inrar Ativer E aí você arrasta todos os arquivos Vou dar um exemplo só Não vou fazer com todos Porque é óbvio Vai ser igual Beleza Você vem aqui O audio mod Você seleciona tudo Menos os três pontinhos Que é da onde ele vem A origem dele E arrasta pro ponto minecraft Só pro minecraft jar Quero dizer É Arrasta pra dentro Não no... Aqui embaixo Enfim Se você nunca tiver baixado Um mod Se o minecraft for virgem Você exclui a pasta meta inf Caso contrário Porque ela não serve pra nada Caso contrário O que vai dar tela preta E tela preta é ruim Quase o contrário Continuando a minha frase É... Só vai dar problemas Anyway É... Você baixa todos? Correto, né? Seis... Aqui é a duração do vídeo Nossa, a outra tinha dado Dez... Tenta minutos, velho Eu falo e vai passando E eu não consigo parar Enfim Enfim Aqui são os modos que eu baixei Já expliquei aqui Que eu tenho todos do Hizugami Menos o Block Distortion Distortion Distortion, sei lá Distortion e... Creepers e Explosão Sei lá Todos menos esses aqui É... Too Many Arts Você faz a mesma coisa Você seleciona tudo Menos o Read Me Você faz o... Aqui, ó Você... Quando tiver muitos itens Você pode apertar CTRL A Aí você vem com CTRL E desseleciona esses dois Você vem aqui Arrasta pra palestra Minecraft E vai aparecer aqui Você coloca OK Ok Eu vou colocar Cancelar Porque eu já tenho Mas você coloca OK Aí Enfim Vamos lá É... Acho que é só isso Tirando o MoCreators Que é um pouco mais complicado O MoCreators mesmo É básico Mas complicado É que assim Ele tem uma parte Que você deve colocar no Minecraft E a outra Que você colocar no resources No... No Minecraft Jar Quer dizer A resource É essa pasta aqui Que fica na ponta Minecraft Você abre ela Abre essa daqui também E arrasta essa daqui Pra dentro da resources Eu não vou arrastar Porque eu já tenho Cancelar E... Você fica relaxado Porque a maioria dos mods Que tem resource também Eu nomei aqui A pasta é mod Você pode colocar Você coloca assim Para todos Quando for substituir Você vai... Você pode perceber Que vai ficar mais de uma coisa Dentro da pasta mod Essa daqui só tem o sound Mas a minha tem mais Porque eu tenho outros mods Que usam resource Enfim Já falei demais sobre esse assunto Vamos lá Aqui você pega Isso Como sempre Você aperta com... Control A Desseleciona a origem E arrasta tudo isso aqui Pra dentro daqui Eu vou colocar o cancelar Mas você aí coloca OK Enfim Eu acho que é isso Eu faço muito isso Eu faço muito isso Eu faço muito isso Seguinte... Ah... Me lembrei O Mod Creators Ele é um mod Que não necessita só dele Mas de diversos mods Que no caso É Guia API Guia API Mod Loader E Audio Mod Assim O Mod Loader Você vai precisar pra todos Então eu aconselho você A já baixá-lo Porque ele... Quase todos Não sei se tem algum mod Que não usiu Você abre aqui Você seleciona tudo Como sempre Você aperta Control A Então vai na setinha mesmo Aperta Control OK Pronto Você seleciona tudo E arrasta pra Minecraft .jar Mesma coisa com Audio Mod E com a Guia API A Guia API Ele tá em uma página separada Então vamos nessa... Certa página Que aqui Você vem até o link Que fica aqui em baixo Main download Aqui Esse link Ou Não Ou não E você pode também baixar Os Zans Minimap Zans Minimap É útil pra caramba Eu aconselho Você pode colocar pontos Diversos no seu mapa Como pode ver aqui Esses outros eu não conheço Então não Não vou falar sobre Eu aconselho vocês a baixarem Os Zans Minimap É da mesma forma que tem os outros Você Você abre a pasta Você Faz o download Você abre em Winrar E todos os arquivos Você arrasta pra dentro Dessa Minecraft .jar Voltando agora pro MoCreators MoCreators Ah não Eu já falei né dele Engraçado Eu tenho essa mania de esquecer Que eu já falei de alguma coisa Né Normalmente A pasta se chama Placing Resources Ou então Placing Minecraft De qualquer jeito Isso aqui vocês Relaxem Isso aqui é pra quem mexe Readme Vocês nunca vão colocar Eu acho que é inútil Eita Onde eu entrei Ah E é basicamente isso O que você pedir pra colocar Em resource Você põe em resource O que pedir em Minecraft Você põe em Minecraft Tem mods que necessitam Não colocar o patch.properts 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 Na pasta.minecraft Mas Esses não Então é menos Problemas Na nossa cachola O da pokebola Eu mostrei onde Mostrei o link Você vai abrir Normalmente Selecionar tudo A menos o readme Você seleciona os arquivos Em png Talvez Talvez aqui não tenha Com esse mesmo ícone Porque é do Fireworks Mas enfim Então Vamos lá Tô fechando aqui Pra vocês não verem Seus curiosos E é basicamente isso Gente É uma Eu falo muito basicamente isso E Então É isso É Não tem nenhum mistério Não é nenhum monstro de bicho De sétimo cabeça Uma dica Eu sei que É estranho falar isso No final do vídeo Porque talvez a maioria Já deve ter baixado Mas assim Antes de você baixar Você É uma É uma boa dica Eu gosto É tipo Porque assim Pensa desse jeito Se dá problema Você vai ter que instalar tudo de novo Você vai ter que excluir a pasta BIM Se der algum problema Tipo Tela preta Ou então não tá funcionando na hora Você vai ter que excluir a pasta Só a pasta BIM Não exclui tudo Você exclui a pasta BIM E reabre seu minecraft Ele vai instalar a pasta BIM normalmente Sem os mods Lógico Então você vem aqui Você coloca no minecraft Aqui são outros jogos que eu jogo Se vocês quiserem que eu grave algum desses jogos Vocês me avisam Point blank Isso aqui é metal assalt Eu não jogo muito É tipo um metal slug Enfim Você vem em login Beleza Se passar da tela preta e aparecer o Mojang E aqui entrar no Coisa Funcionou Pelo menos na teoria Porque você pode ter instalado alguma coisa errada E na hora de ver alguma coisa do mod Tipo Clicar num cavalo No caso do MoCreators E travar Quer dizer que não funcionou Aqui No caso Funcionou né Dá pra ouvir os cavalinhos Dá pra ouvir os cavalinhos Os outros bichos aqui Todos os mods Todos os mods Todos os mods São nesse estilo de De baixá-los Qualquer dúvida Vocês escrevem ai no comentário Eu vou ta respondendo vocês E é isso ai galera Ó Se vocês tiverem sugestões de mods legais Posta também no comentário Que eu Desculpe É Eu sempre gosto de Né Usar os mods no Minecraft Eu sempre expliquei Que é uma coisa Muito bacana Porque o Minecraft é um jogo já né Bem amplo Com os mods então Ficou uma doideira Mas enfim é isso ai galera Ó Já ta comentando Eu falo demais mesmo Já ta nos 11 minutos Putz Enfim é isso ai Falou tchau Tchau